Hormônio, meu filho, está se perdendo ao longo do tempo, os homens de hoje, você falou hormônio, na nossa época hormônio, os meninos ficavam doidos, transbordando igual elefante, entendeu? Para que te dê sabedoria, eu vou te contar exemplos, só para vocês entenderem, eu gosto muito de família, eu fui fazer uma viagem para Portugal, minha mulher não estava afim de ir, mas eu convenci, quando chegamos no Santos Dumont, o voo de Santos Dumont para Campinas foi cancelado, e não me avisaram, aí eu falei, então me coloca no outro, aí a moça falou, mas só quando o senhor chegar em Campinas, o voo que sai para Lisboa, já saiu, falei, e aí? Aí ele falou, aí que o senhor, só vai amanhã, duas da tarde, falei, vamos embora, olhei para a mulher, ela já olhou para mim, não estava afim de ir, eu te disse, eu te avisei, aquelas frases, que mulher fala, né? Que dói mais do que quando ela avisou, quando ela avisa já é ruim, quando acontece o que ela avisou, é pior ainda, né? Pois é, eu estava naquela fase, mas tudo, eu aprendi uma coisa, ó, você pode me ver desse jeito, brincando, mas pensa num camarada, que tenta andar assim, com o eterno, o tempo inteiro eu tento falar, senhor, olha eu aqui, até porque eu sou brincalhão, se eu vacilar, conta uma piada, ruim, nossa, estou lutando, gente, aí, me colocaram num hotel, aqui, mas ele não era, foi a companhia que colocou, era um hotel que não era, assim, dos melhores, eu troquei já para, que eu conheço, bastante, troquei e fui para o outro hotel, já para dar uma maciada na dona, que o limite estava chegando, fui comer a burrata, Flávio, aquela burrata, levei a dona, até esqueceu da viagem, nossa, Claudinho, ainda bem que, nós não fomos hoje, hein? falei, senhor, o senhor está nesse negócio? O voo ia sair duas horas da tarde, lembra? voo internacional, três horas de antecedência, onze horas, chega o Claudio, com ela, a mocinha disse assim, não é notícia boa para dar para o senhor, não, eu falei, ô menina, as notícias ruins, eu recebi tudo ontem, espero que não tenha sobrado nada para hoje, e companhia, acho que nós estamos morrendo de fome, traz um voo, toma um vals para comer, toma um vals para comer, volta para comer, só que eu vim voar, ou é a Bolsa Família? quando de repente, ela me disse assim, o voo só vai sair às oito da noite, era onze da manhã, eu olhei para a minha mulher, parecia que eu estava no monte da transfiguração, e aí eu falei com o residente, agora eu tenho que superar na criatividade, o limite do limite, para essa mulher não desistir, quando falou isso, eu cheguei para perto do balcão, e falei, escuta aqui, escuta aqui, eu estou desde ontem tentando viajar, me colocaram no hotel ruim, eu mudei, e eu estou acostumado a viajar, fazer isso comigo, eu até tolero, mas eu estou com a minha mulher aqui, e com a minha mulher, ninguém se mete, você me dá uma passagem agora, que ela vai para casa, descansar, porque ela não tem que passar por isso, aí ela botou a mão no meu peito, e falou, calma Cláudio, que eu vou contigo, eu falei, senhor, muito obrigado, pelo livramento, gente, entenda uma coisa, o mal está por aí tentando, o viajante está em tudo, quanto é lugar, você sai daqui, a ver se vai entrar no carro, ele entra, você já vai para casa, brigando com a mulher, o problema é que depois que ele vai embora, você fica com a conta, às vezes eu estou lá em casa, tranquilo, de repente, começo a brigar com a mulher, nem sei porque a briga começou, aí eu não falo nada não, aí eu penso, é o viajante, veio comigo ou veio com ela? quando eu não sei com quem veio, se eu falar que veio com ela, aí tem briga para mais de metro, então eu falo para o residente, Jesus, ele está aí, é o chifrudo que não tem mulher, ele, ele mesmo, ele está aí, já senti que ele está aí, está aí, que eu estou querendo esganar ela, e o senhor não está mandando eu esganar, porque o maior conflito meu, para orar, em briga entre eu e minha mulher, é que eu não sei, quando Deus é meu pai, ou é meu sogro, você está rindo, mas é verdade, entende? uma vez eu estava no hotel assim, aí perdi o sono, aí fui ver a televisão, fui trocar os canais, assim do nada, passou no canal daquele, aqui é canal, educativo, e passou, tu acredita que uma voz, falou assim comigo? volta lá, eu venho, não, não volto nada, uma vontade de voltar, menino, claro gente, você não é super homem, você é gente, o que faz você superar o limite, é a presença de Deus, o tempo inteiro na tua vida, governando tua mente, é uma brecha que você deixa, e é lá que o inimigo vai entrar, aqui, nessa conferência, superando o limite, você pensa o quê? qual é a receita? coloca Deus lá, e aquela voz fala, volta, não Cláudio, não Cláudio, não, a voz fala, vai ver o que estão fazendo, e eu falo, eu sei, eu quase não faço, mas sei, e aí aquela voz, aquela voz foi, vai, 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 aí o residente, falou comigo assim, Dias liga, aí eu, a televisão fez assim, e a voz fez assim, vai, 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 dormi, você está rindo, mas é sério, volta e meia, o visitante vem, ele vem, porque ele é o teu adversário, ele é o nosso adversário, mudando sempre de estratégia, tentando se adaptar, certo, para fazer com que eu e você, venhamos nos distanciar, por isso, se você quer, superar os limites, você tem que estar, antenado, com, o Espírito Santo, Davi, está lá, e olha a baticeba, tomando banho, e aí ele fica doido, baticeba devia ser um mulherão, mulher feia, não tenta ninguém, devia ser um avião, perdão, perdão, tem hora que eu esqueço, nossa, esquece, esquece, deleta, deleta, aquele mulherão, tomando banho, os hormônios de Davi, mexeu, e cuidado, porque hormônio e demônio, são palavras, muito parecidas, quando tu sente, tu nem sabe de onde vem, cuidado, que o campo de batalha, pode ser a sua rede social, cuidado, que o campo de batalha, pode ser, este sócio, que está tentando, entrar na tua vida, porque a vida é assim, eu vi anunciando aqui, o livro, certo, com título final, vida, e a palavra vida, é extraordinário, porque é o V de vai, e o resto é só a ida, já parou para pensar, vai, e o resto, ida, vai, o tempo inteiro, tem gente chegando, tentando entrar, saia daqui hoje, dizendo, você vai chegar em casa, já começa hoje, vai para um lado da cama, pensa num lugar maneiro, é cama, 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 principalmente a do casal, por quê? Porque ali, você resolve três problemas, entendeu? Uh, há necessidade, lá, certo, isso, depois você, deita para cima, corta a cabeça no travesseiro, e faz um ADR, discutir um relacionamento, falar dos projetos, depois você, cai para o ladinho, um para lá, e o outro para cá, de joelhinho, um daqui, outro lá, de mãozinha dada, aí o visitante vai embora, olha o que eles estão fazendo, nós precisamos nos unir gente, porque o diabo não está brincando não, mas o que ele, talvez ainda não saiba, é que o melhor tempo da igreja, está vindo aí, gente, nós estamos pela primeira vez, com um pastor, no supremo, e tu acha que a igreja está perdendo? Deus Todo-Poderoso, neste momento, de incerteza, buscamos a tua presença, e a tua paz, que excede todo o entendimento, ajuda-nos a enfrentar, o medo, com muita fé, e confiança em ti, no dia de hoje, é o que te pedimos, amém. Segundo Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo de número 7, diz, porque Deus não nos deu, o espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação, em meio, as tempestades da vida, é natural sentimos medo, no entanto, Deus nos lembra, que ele nos deu, um espírito de poder, amor, e moderação, nós podemos nos apoiar, nas suas promessas, de que ele, está conosco, em todas as situações, quando enfrentamos desafios, que parecem, assustadores, podemos nos lembrar, da história de Davi, por exemplo, Davi e Golias, Davi, um jovem pastor, que enfrentou, um gigante armado, apenas, com uma funda, e com cinco pedras, confiando, na força de Deus, afirma, das suas promessas, esposas. Da história de Deus,